Apesar dos candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 25 de 2020, curso de acessibilidade e tecnologia. O sorteio ocorrerá sob responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandre Silva Rodrigues e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado nos sítios C4 e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme o previsto, no dia 13 de 5 de 2020, conforme o item 6.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado no sítio do C4 e do IFES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentada a semente para que seja utilizada em futuras conferências. Daremos início ao sorteio. O primeiro sorteio é o código de vagas 010. Então, vamos ao sorteio. O código 010. Foram 35 instritos para 20 vagas. Vamos gerar a lista. Essa é a lista gerada. Os 20 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. E, no final, a semente utilizada. Aqui está a semente. Próximo código de vagas, código 011. Foram 136 inscritos para um total de 20 vagas. Vamos gerar a lista. Aqui está a lista gerada. Os 20 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. No código 012, nós, que é uma vaga destinada a servidores do IFES, o número de inscritos foi inferior ao número de vagas. Portanto, não sendo necessária a realização do sorteio. O resultado preliminar dos sorteios realizados estará disponível na página do CFOR e do IFES. Tenham um bom dia a todos.